Olá, meu nome é Fablícia, eu sou instrutora de vestuário do Centro de Tecnologia da Moda do SENAI, Capina Grande, Paraíba. Hoje o nosso vídeo é voltado para as pessoas que são ligadas à área de vestuário e de moda, onde a gente vai aprender a desenvolver o recorte princesa a partir da base, de corpo e um frente. Vocês já ouviram falar no recorte princesa, já viram peças com o recorte princesa e é justamente o que eu vou ensinar para vocês agora. Para a gente desenvolver o recorte princesa, a gente vai precisar dessa base aqui, de corpinho frente, onde a gente tem vários pontos marcados para a gente poder desenvolver o recorte princesa, a partir desse recorte aqui, que é o recorte da cava. Aqui eu tenho a base de corpinho frente, onde eu vou começar a traçar. A partir da cava, ombro, decote. Depois eu venho aqui embaixo, onde eu vou marcar a pence, três e dois, porque essa aqui ela vai ser transferida para cá. Coloco meu lápis no ápice da pence e giro no sentido anti-horário. Venho a partir da D, traçando todo o recorte até aqui. Depois eu tiro e com a régua eu vou só unir as pences aqui. Depois eu vou recortar isso aqui. Então, depois que a gente fez a transferência de pence que eu fiz anteriormente, ele ficou dessa forma aqui. Eu tenho esse centro frente e essa lateral aqui. Então, aqui eu tenho meu recorte princesa com toda a identificação de fio. Aqui temos um exemplo de uma peça que foi desenvolvida a partir do recorte princesa, um blazer. E para vocês verem que a gente pode fazer uma infinidade de peças utilizando o recorte princesa. Hoje eu quis trazer para vocês justamente o recorte princesa, porque é um recorte muito utilizado em várias peças do vestuário que a gente encontra no dia a dia, tanto em peças mais básicas como em peças de alfaiataria também. Foi muito bom estar compartilhando com vocês o conhecimento. Então, curtam o vídeo e se inscrevam no canal do Senai. E até a próxima! E até a próxima!